Olá, meus queridos amigos! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Como muitos de vocês já sabem, este canal Regina Ferreira 5 é um canal de dicas, informações, tutoriais, diversão e muito mais. Muitos de vocês me pediram mais vídeos de dicas, então eu resolvi trazer esse vídeo para vocês. O vídeo de hoje, pessoal, é para mostrar para vocês que existem várias possibilidades de você ganhar dinheiro em casa. É isso mesmo. Aproveite a quarentena e ganhe dinheiro em casa postando vídeos de 15 segundos, de 1 minuto. São vídeos simples. Você vai poder utilizar a sua criatividade na hora de montar os seus vídeos. Então, eu vou mostrar que aplicativo é esse, pessoal. Bom, o aplicativo muitos de vocês já devem conhecer, que é o TikTok. Esse aplicativo que aparece aqui embaixo, com fundo preto. Então, vamos abrir aqui o TikTok. Vamos ver como ele funciona. Ó, até o Whindersson Nunes está aqui, ó, no TikTok. Olha ele aí, gente. Você vai montando a sua criatividade. Para você ganhar dinheiro com esse aplicativo é muito simples. Você assiste o vídeo das pessoas. Dá um coraçãozinho, que é um like. Mesma coisa que um like, tá? Vou dar um coraçãozinho aqui para o Whindersson. Ó. Pronto. Dei um coraçãozinho. Tem 2.536 comentários. Se eu quiser comentar, eu posso comentar também. Eu aperto aqui, ó. Embaixo do coraçãozinho. Aí, aqui vai abrir os comentários. Aqui embaixo, ó. Adicionar comentário. Eu escrevo o que eu quiser. Sei lá. Legal. Show. Bom, eu escrevo aqui o comentário. E isso vai fazer com que eu acumule as minhas moedinhas, as minhas granas. Que eu vou mostrar logo, logo para você onde que fica isso. Bom, eu quero ver outro vídeo. Como que eu faço? Eu vou arrastar a tela de baixo para cima com o dedo arrastando na tela do seu smartphone. De baixo para cima. Aí, ó. Aí aparece outro vídeo. Aí aparece outro, ó. As pessoas são bem criativas aqui. Tem que ser criativo, né? Para poder ganhar dinheiro. E aí você vai curtindo aqui o vídeo das pessoas. Comenta. Se você quiser compartilhar pelo WhatsApp também dá. Aqui do lado direito vocês conseguem fazer isso, tá? Então, tem muitos vídeos legais. E aí você vai assistindo, curtindo e não esqueça de postar vídeos de vocês. Para vocês também ganharem dinheiro. Então, agora eu vou mostrar aqui embaixo, ó. Aqui embaixo tem a casinha. Aqui, ó. Início. Vou apertar aqui. Aqui, ó. Volta lá para o início, ó. De mais vídeos. Lá desde o início, tá? Aqui, ó. Nessa lupa. Nessa lupa aqui, pessoal. Aqui embaixo. Eu vou pesquisar. Tanto música. Como eu posso pesquisar qual é o tipo de vídeo que eu quero. Se é animais, se é comédia, se é esporte, se é beleza. Tá vendo? Eu escolho o que eu quero. Tá vendo? Então, é bem legal. Se eu clicar aqui, por exemplo, animais. Vai vir vários vídeos só de animais, ó. Aí tem um vídeo de cachorrinho. Tá vendo? Olha que gracinha. Ó. Tá vendo? Se eu não quiser ver vídeo de animais. Eu volto lá. É só voltar aqui, ó. Tá vendo aqui essa flechinha aqui em cima? Pronto. Voltei. Então, tem fitness, beleza, de games. Tem de tudo aqui, tá, gente? Viagem. Ó. Se você quiser ver só viagem, você clica aqui, ó. Viagem. Vai ter vídeo só de viagem. Daí você dá um like. Pronto. Olha que legal. Tá? Então, você pode escolher o vídeo que você quer assistir. Agora, eu vou voltar a tela. Vou voltar novamente. Aqui embaixo, pessoal. Ao lado da lupinha, onde tá descobri, tem um sinal de mais. Então, pessoal, agora vamos ao que interessa. Eu vou mostrar pra vocês como que vocês vão criar um vídeo de vocês, tá? Vocês vão apertar aqui embaixo, nesse sinal de mais, que tá ao lado da lupa. Tá vendo? Bem aqui no meio, no canto inferior da tela. Aí, aqui, tem 60 segundos, 15 segundos. Por exemplo, se você apertar 60 segundos, você vai gravar um vídeo de um minuto. Se você apertar 15, você vai gravar um vídeo de 15 segundos. Ah, mas como é que faz pra gravar o vídeo? Pra mandar lá pro TikTok? Você aperta esse botão vermelho aqui. A câmera, a minha câmera tá virada... Tá ao inverso, mas eu posso inverter aqui, ó. Eu posso clicar aqui em cima, inverter, pronto. Inverti a câmera. Bom, tá filmando aqui o ederdão da minha cachorrinha. Olha, então, aqui é a velocidade, pessoal. Três vezes, cinco vezes. Você pode colocar em câmera rápida, super rápida, como lenta, super lenta. Que é câmera lenta, né? Então, aqui você pode também utilizar esses efeitos. Aqui do lado direito tem filtros, ó. Aqui, ó. Aí, aqui você pode escolher cores mais fortes, cores mais vibrantes, mais claras, mais escuras. Tá vendo? Então, tem tudo isso, ó. Tem paisagem aqui, ó. Tá? Então, você pode brincar aí com o aplicativo. Outra coisa bacana é que você pode colocar o temporizador. Por exemplo, você vira a câmera... Vou virar agora pro outro lado. Ó, inverti. Tá pro teto aqui, ó. Mostrando o ventilador. Se eu quiser, por exemplo, que a câmera fique voltada para mim... Eu não vou mostrar minha cara agora, pessoal, porque eu tô horrível. Eu estou horrível com o cabelo todo desarrumado. Bom, se eu voltar a câmera para mim e quiser fazer uma dancinha, por exemplo, eu quero iniciar uma dança. Que no TikTok tem várias músicas que você pode dublar, você pode dançar. E aí, eu quero colocar o temporizador, porque às vezes você vai correndo para apertar o celular e não dá tempo. A música já começou. Fica feio o vídeo. Então, você aperta aqui, ó. Temporizador aqui embaixo. Não sei se vocês conseguiram ver. Deixa eu virar a câmera de novo. Se nós vamos aqui, ó. Temporizador aqui, ó. Tá vendo aqui embaixo? Embaixo de filtros. Aí, aqui, eu coloco 3 segundos. Ou 10 segundos, se eu quiser. Tá vendo? Aí, coloca começar a filmar. Aí, ele vai contar até 3 segundos e vai começar. Aí, você, ó. Já gerou o vídeo. Já gerou o vídeo. Esse vídeo aí, ó. Se eu clicar avançar, ele vai para o TikTok. Se eu clicar aqui, ó. Avançar. Tá vendo aqui, ó. Aí, aqui, ou eu dou o nome para o vídeo. Se eu não quiser dar nome nenhum, vai ser nome mesmo. Aqui, se eu selecionar a capa, eu coloco uma capa melhor para o vídeo. Aqui embaixo, se eu clicar aqui, ó. Vai para o Instagram. Se eu desapertar, não vai para o Instagram. E se eu apertar aqui, ó. Salvar no dispositivo. Aqui, ó. Além dele mandar para o TikTok, ele vai salvar no meu smartphone esse vídeo. Mas eu não quero salvar, porque senão fica enchendo o celular de tranqueira, né? Eu costumo mandar só para o Instagram, para atrair mais seguidores, mais gente. Entendeu? Então, é bem legal isso aí. Você pode deixar no rascunho também. Vamos supor que esse vídeo, eu gravei agora, mas eu não quero mandar agora para o TikTok. Porque se ficar mandando vídeo toda hora, você não ganha dinheiro. Você tem que ser esperto. Mandar um vídeo a cada dois dias, a cada três dias, entendeu? E ficar assistindo vídeo dos outros. O esquema é esse, para você ganhar dinheiro. Fica aí três dias sem postar nada. Posta a cada três dias e fica curtindo o vídeo dos outros. E dando um coraçãozinho lá, comentando. Que aí, o que vai acontecer? Você vai ganhar, além de seguidores, você também vai ganhar dinheiro. Porque eu vou mostrar já já como é que faz isso. Bom, esse vídeo eu quero deixar no rascunho. Suponhamos que eu quero que ele fique no rascunho. Vou colocar aqui, ó. Rascunho. Ele está lá no meu rascunho. Ele não foi para o TikTok. Como é que eu vou saber? Eu vou aqui, ó. Eu. Está vendo esse bonequinho do lado direito aqui, ó. Eu. Aqui embaixo. Pronto. Vou lá. Aqui é o meu mural. O meu mural dos meus vídeos. Todos os meus vídeos que eu postei estão aqui, ó. E, olha lá. Regina Ferreira 5. Tá? Underline oficial. É o mesmo nome do Instagram. Então, está aqui meus vídeos. Está vendo aqui, rascunho? Aqui, ó. Meus vídeos estão... Os que estão no rascunho estão todos aqui, ó. Para eu postar depois, ó. Tá? Então, não preciso ficar postando vídeo todo dia, todo dia. Eu guardo no rascunho e posto depois. Então, vamos supor que eu queira postar um vídeo que está lá no rascunho agora. Nesse exato momento. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou postar um aqui para vocês verem na prática como é que funciona, tá? Escolher um vídeo aqui, ó. Eu vou colocar esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Que está no rascunho. Vou apertar em cima do vídeo. Olha lá a capa. Essa capa que eu quero? Vamos ver se é essa capa. Selecione a capa. Eu posso arrastar com o dedo aqui e colocar a capa que eu quiser. Deixa eu ver qual é a capa melhor. Aí. Eu quero aí, ó. Pronto. Vou dar um tiquezinho lá em cima, do lado direito, ó. Formalizei essa capa aí. Pronto. Aqui, ó. Se eu quiser escrever hashtag gostava tanto de você, eu escrevo. Se eu não quiser escrever nada, eu não escrevo nada. Bom. Se eu quiser mandar para o Instagram, eu vou apertar aqui, ó. Conforme eu acabei de dizer. E para salvar no dispositivo aqui, tá? Mas não vou salvar no dispositivo, não. Só vou mandar para o Instagram. Note que ele vai para o Instagram primeiro, ó. Vou publicar agora, ó. Ele tá indo, pessoal. Tá lá em cima o vídeo. Lá em cima tá, ó. A porcentagem 15, 20 segundos. Não. 20 por cento, 25 por cento, 27. Ó lá. Tá vendo? Bom, quando eu estiver pronto, der o 100 por cento, ele já vai lá para o meu Instagram. Ele vai aparecer o Instagram aqui na minha tela, tá, pessoal? Ó lá. Instagram, feed. Aí você pode escolher se você quer que vai para o feed ou para o stories. Eu quero no feed. Aí aqui, ó. A tela vai sair cortada se eu não fizer isso. Pronto. Ó lá. Agora eu vou escolher uma capa também para o Instagram. Não quero essa capa com o cabelo virado. Eu quero uma capa melhor. Ó. Aí, com o microfone. Legal. Avançar. Pronto. Esse daí já vai ficar no Instagram. Aí o que eu faço para atrair pessoas para o meu TikTok? Eu coloco assim, ó. TikTok. 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 Aí, depois eu coloco o jogo da velha. Que as pessoas me acham fácil lá no TikTok. Tá entendendo? Regina Ferreira 5 Underline Oficial. Pronto. As pessoas já vão saber que eu estou no TikTok como Regina Ferreira 5 Underline Oficial. Tá? Pronto. Agora. É só clicar em compartilhar. Já foi para o meu Instagram. Ó lá. Tá indo, ó. Tá vendo? Na verdade, tá indo. Tá preenchendo lá em cima de cor azul ali, ó. Tá indo para o meu Instagram. O meu Instagram. Já, já ele vai estar lá. Fica vendo o que que vai acontecer. Já aproveite, pessoal. Me segue aí no Instagram. Regina Ferreira 5 Underline Oficial. Que eu dou altas dicas aí, ó. Tanto no Instagram, como no TikTok. Eu dou altas dicas para vocês, tá? Às vezes eu faço umas lives lá, dando umas dicas bem legais. Eu uso para diversão, mas tem hora que eu uso para dar dicas. Por isso que é importante vocês me seguirem lá, tá? Pronto. Já tá lá. Tá vendo lá? O TikTok, pessoal, aparece na tela do vídeo. Olha que legal. Aí a pessoa vê isso e vai lá no TikTok te seguir, entendeu? Por isso que é importante você compartilhar no Instagram. Se você quiser ganhar dinheiro no TikTok, você tem que fazer isso. Compartilhar no teu Instagram. E ainda coloco aqui, ó. YouTube Regina Ferreira 5. Para quê? Para a pessoa também me seguir no YouTube. Me seguir onde eu estiver, entendeu? Estratégia de marketing. Agora eu vou voltar aqui, ó. Vou voltar. Já tô no TikTok de volta. Agora vou eu aqui, ó. Eu vou clicar no bonequinho aqui embaixo. Eu. Então vocês viram que do rascunho, vocês podem mandar o vídeo na hora que vocês quiserem. Agora esse aqui que eu gravei agora, preto e branco, eu vou apagar. Eu vou deletar. Só clicar aí em cima com o dedo, excluir rascunho. Pronto. Apagou. Tá? Então é muito fácil. Muito legal. Eu tenho uns vídeos bem bacanas lá. Depois vocês dão uma olhada lá no TikTok, ó. Tem dançando, dublando. Tem vários vídeos legais lá que eu acho que vocês vão gostar. Agora eu vou mostrar o dinheiro. Tá vendo? Lá em cima, ó. Eu tô aqui, ó. No bonequinho. Eu, né? Lá embaixo eu apertei eu. Bonequinho. Aí aqui tá meu perfil. Aqui embaixo você pode direcionar o seu canal do YouTube. Tá vendo? Se eu apertar aqui, ó. 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 Meu Instagram. A pessoa já vai direto pro meu Instagram. Já vai direto pro meu canal no YouTube. Aqui, ó. Se apertar aqui, ó. Vai direto pro meu canal no YouTube, gente. Olha que legal. Tá vendo? Então, uma coisa vai puxando a outra, né? Um link vai puxando o outro. E se clicar aqui, ó. Instagram. Vai lá pro meu Instagram. Então, isso tá lá no TikTok. Tá? Agora o dinheiro. Lá em cima tem uma moedinha amarela. Redondinha. Tá vendo? Vou clicar na moedinha amarela lá em cima. Aqui aparece que se você convidar pessoas, você ganha em dobro. Você ganha mesmo dinheiro se você convidar as pessoas, tá? Eu vou mostrar como fazer isso. Aqui eu tô com R$22,00 que eu ganhei hoje. R$22,00 que eu ganhei hoje sem fazer nada. Sem fazer absolutamente nada. Assisti, acho que, uns três vídeos hoje. E postei só um videozinho, que foi esse agora que eu mostrei pra vocês. Hoje eu tô com R$22,00. Bom, aqui, ó. Como faz pra retirar esse dinheiro? Você tem que ter uma conta no PayPal. É fácil cadastrar. Você vai lá. www.paypal.com Faça um cadastro com o seu CPF, com os seus dados. Uma conta bancária. Uma conta que exista, pelo amor de Deus. Coloca uma conta bancária lá, porque todo o dinheiro do TikTok você pode mandar para o PayPal. Mas o que é PayPal? É uma forma de pagamento. PayPal você usa, por exemplo, quando você vai fazer uma compra no Mercado Livre, vai comprar um produto. Se você pegar o dinheiro que tá no seu banco, Bradesco, Santander, Itaú, sei lá, qualquer banco, mandar pro PayPal, se você não tiver cartão de crédito, você paga pelo PayPal. Como se fosse uma transferência, um pagamento. É uma forma de pagamento, pessoal. Tá? Então, todo o saldo do TikTok, você pode mandar pro PayPal. Mas e do PayPal? Eu consigo mandar pro meu banco? Consegue. Consegue. Você vai transferir pra sua conta bancária. Entendeu? Ou você pode deixar lá pra você gastar em compras. Entendeu? Então, vou clicar aqui, ó. Retirar. Ó. Retirar. A partir de 20. Ó, 20 já pode retirar. Se eu clicar aqui, ó, 20. Clicar retirar. Ele já vai pedir meu e-mail e a senha do meu PayPal. Pra quê? Pra esse dinheiro ir pra lá. Tá? Tá vendo aqui, ó. Conta bancária, como retirar. Ele explica tudo. É muito fácil, tá, gente? Só tem uma conta no PayPal. Aí eu vou clicar aqui, ó. Retirar. Ó lá em cima, ó. PayPal, tá vendo? Se eu clicar aqui, ó. PayPal. Ele já aparece, ó. Tá vendo? Não tem imposto, nada. Confirmar para sacar. Saque em andamento. Pronto. Esses 20 reais já foi lá pro meu PayPal. O dinheiro deve chegar de 3 a 5 dias úteis. Aí, quando tiver lá no PayPal, de 3 a 5 dias chega o dinheiro, eu mando pra minha conta bancária. Entendeu? Bem legal, né? Ó, volta a página inicial. Já resgatei, ó. Caiu, tá vendo? Ficou 2 reais lá, ó. Mandei os 20. Foi pra 2 reais. Aqui tá o histórico de lucros. Não sei se é da semana. Acho que é da semana. 62 reais aí, ó. 62 reais. É que eu também quase não mexo nisso aqui. Mas se eu ficar focando nisso aqui, assistindo o vídeo toda hora, curtindo, postando o vídeo, sempre focando no aplicativo, dá pra ganhar bastante. Aqui tá pouquinho, porque eu quase não mexo. Não tenho tempo de mexer nisso. Imagina se eu tivesse, né? Bom, agora vocês já aprenderam como fazer o resgate, né? O PayPal, eu não vou ensinar como cadastrar, pessoal, porque é muito simples. É só fazer um cadastro com o CPF, nome, endereço, banco, agência, conta com dígito. Não tem segredo, entendeu? Aí, você tem uma conta no PayPal, você já linka o aplicativo com a conta do PayPal. É tudo automático. É muito fácil. Agora, eu vou falar do convite. É importante você convidar as pessoas pra você ganhar dinheiro. Se você convidar, você ganha mais, tá? Então, por exemplo, ó, eu quero convidar uma pessoa pra eu ganhar mais dinheiro no TikTok. Convidar. Vou clicar aqui, ó. Aqui aparece o código do convite. Você copia. Copiar código do convite. Aqui, você copia. Aí, você clica no WhatsApp ou Facebook. Você compartilha nas suas redes sociais o seu link com o seu código pra pessoa, pra você convidar as pessoas pra você ganhar dinheiro, tá? Quem quiser entrar com esse código meu aqui, anote o código, vocês já entram ganhando dinheiro. Isso é verdade, tá, gente? Se vocês entrarem com esse meu código, vocês já entram ganhando dinheiro. Por quê? Porque vocês estão entrando como convidados. Eu também entrei como convidada, por isso que eu já entrei ganhando dinheiro, tá? Então, esse código aí, ó, 25402258. Anote bem esse código aí, tá? Pausa o vídeo, anota o código e entra com o meu código. O meu link, o meu perfil é Regina Ferreira 5 Underline Oficial. Bom, copiei o código, eu vou mandar pra alguém no WhatsApp. Bom, vou mandar pro meu colega aqui no WhatsApp, ó, tá vendo? Já vai o link, já vai o link, eu dou um espaço e coloco o código. Ó, mandei o link pra ele, dei uns espaços mais pra baixo e coloquei o código. Vou escrever aqui, ó, código. Pronto, ó, mandei, ó, tá vendo? O código e o link, ele vai entrar no link, vai digitar meu código, mas eu tenho que falar pra ele o que que é, senão ele vai, o que que é isso que eu tô recebendo, né? Então, tem que saber convidar as pessoas. Bom, então, convidou, se ele entrar e digitar meu código, eu ganho uma graninha aí. E ele também ganha por tá sendo convidado por mim, tá? Bom, eu espero que isso aí tenha ajudado vocês, tá? Espero que as dicas tenham ajudado. Tem muitos efeitos legais aqui no aplicativo. Na hora que você vai, por exemplo, clicar aqui no mais aqui embaixo, pra criar um vídeo, aqui tem efeitos, pessoal, do lado esquerdo, ó. Aqui, ó, efeitos. Tem um monte de efeitos legais, vários, que vocês podem brincar aí no aplicativo, ó. Tem novos efeitos, tem comédia, efeitos, make, tem make também, pra você transformar o rosto. Eu vou apertar nessa máscara aqui, pra ver como que eu fico. Cadê? Eu vou virar a câmera. Aí, ó, os efeitos. Ai, gente, eu tô horrível, eu tô horrível. Gostaram desse efeito? Esse efeito aí é o da máscara, ó. Tem vários efeitos legais aqui, muitos. Aí vocês podem ficar brincando aí com os efeitos, tá? Espero que vocês tenham gostado. Me segue aí no TikTok, que eu vou dar outras dicas pra vocês, tá? Regina Ferreira, 5 Underline Oficial. Não esqueça de digitar o código pra você ganhar grana no TikTok através do meu convite. Então, um beijo, galerinha. Até a próxima. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho